90 Segundos com Allan Kardec Capítulo I de A Gênese, publicada em 1868 Caracteres da Revelação Espírita Pode-se considerar o Espiritismo uma revelação? Nesse caso, qual o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que modo foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra? Quer dizer, é em todos os pontos o produto de um ensinamento oculto vindo do alto? São magníficas perguntas, não é mesmo, caro telespectador, caro amigo? Pois é, essas considerações valiosas estão no capítulo I de A Gênese. Por outro lado, qual pode ser a autoridade do ensinamento dos Espíritos? Se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual é a utilidade da moral que pregam? Se essa moral não é outra, senão a do Cristo, que se conhece? São perguntas instigantes para o nosso raciocínio, convidando-nos a refletir, a raciocinar, a pensar na seriedade do conteúdo e da proposta espírita. Por isso, é preciso estudar. E nós podemos refletir com isso lá em A Gênese, capítulo I, Caracteres da Revelação Espírita. 90 segundos com Allan Kardec.